Música 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 Esperança rogada pela voz do povo O coro enorme, a música A enxada morada do mundo Sem o ar de tudo O velho da minha alma É o trio A enxada morada do mundo O coro enorme, a música O coro enorme, a música A enxada morada do mundo Sem o ar de tudo Sem o ar de tudo A enxada morada da festa A enxada morada do mundo Música E aí galera Eu queria ficar aqui pra gente, é muito importante estar aqui Mostrando o nosso trabalho pra vocês Muito obrigado de coração Pela boa pressão, o pessoal do Blackjack Toda a galera que tá assistindo a gente aí Eu fico mais feliz ainda de estar no meu lado, né? Sou de Barra Lança Moro no Anjo, moro em São Paulo Mas sou daqui, é sempre muito, muito, muito bom Pra que nós vamos ter milhões aí Pra que nós trocamos de vocês, viu? É um dinote-multipão, galera! Um dinote-multipão, gente!